Fala ai galera, bom dia Pô, já fui pro mar Hoje é domingo, tá pô É, algum dia Algum dia do mês de janeiro Isso aqui é domingo Agora eu vou, pô, já fui pro mar Nadei, agora eu vou tomar uma cerveja Pô, um domingo Maneiríssimo pra geral Valeu, olha o meu quarto Olha o meu quarto Maneiro, né? Minha espada Será que porra é essa? Manurei que a mulher me deu A menina me deu essa parada aqui, ó Ela achou que eu tenho cara de samurai Sei lá qual é, mas me deu essa porra Mas é bonito pra caramba Tem a cara de um cavalo E tem um bagulho aqui Bonito, né? Valeu Aqui é o meu negócio que eu assisto televisão No notebook tá ali embaixo, todo embolado Porque senão a marizinha destrói E é essa parada Valeu, galera